Muito boa noite, paz e luz para todos vocês, amigos, ouvintes e a todos aqueles que me assistem nesta noite. Aonde quer que você esteja, que o Espírito do Deus vivo venha a ser com você, meu amigo, com você, minha amiga, ainda que você está enfrentando na sua vida determinados problemas e que você, às vezes, já bateu em várias portas, bateu em muitas portas e, infelizmente, você não encontrou uma saída. Eu estava fazendo uma análise, outro dia, o seguinte, a gente vê muitas pessoas com a Bíblia na mão, a Palavra de Deus na mão, a gente vê muitas pessoas que lêem também a Bíblia, a Palavra de Deus nas mãos, lê, relê e, às vezes, até quer discutir, mas fé nós não discutimos, porque, na verdade, você precisa ter resultado. Eu corro atrás do seu resultado, tá? Eu quero é o seu resultado. E, para você ter o resultado, é necessário, primeiramente, você crer. Se creres, verás a glória de Deus, como diz a Palavra de Deus. Segundo, você tem que dar credibilidade à Palavra de Deus. Credibilidade, colocar em prática a Palavra de Deus. Foi procurada por uma mulher, uma mulher que sofreu 40 anos, que ela sofreu com uma dor de cabeça. 40 anos. Ela começou com essa dor de cabeça, dizia ela, desde a sua mocidade. Ela era uma jovem inteligente, esperta, mas muito perseguida, muito invejada. E essa jovem não dava ouvir dos pais, não dava ouvir da mãe. E essa jovem, infelizmente, a vida dela foi destruída muito cedo. Muito cedo, porque ela resolveu sair de casa, não dava ouvir dos pais, não dava mais ouvir dos aqueles que amavam ela. Saiu de casa e foi morar com o sujeito. E ali, na saída dela de casa, e a partir daquele momento, o sofrimento dela começou ainda muito mais. O sofrimento dela começou quando ela saiu de casa, quando ela foi morar com alguém que ela mal, mal conhecia, mal, mal sabia quem era. E aquela jovem contava que ela saiu de casa, foi morar com essa pessoa. E ali teve muitas brigas, muitas brigas, discórdias. E ela contava que ele levou ela para morar numa casa, numa casa estranha, numa casa onde ela não podia dormir, numa casa onde ela tinha medo, numa casa onde os espíritos faziam morada naquela casa, faziam festa naquela casa. Aqueles espíritos falavam com ela que eles eram donos daquela casa, que aquela casa pertencia a eles e a vida daquela moça foi destruída. Foi 40 anos ali, 40 anos naquela casa de sofrimento, de perturbação, de obra de macumbaria, de bruxaria. Até que um dia ela encontrou, ela encontrou no quintal da casa dela, ela encontrou um boneco. E aquele boneco, com as pernas amarradas, a cabeça daquele boneco cheio de agulhas, alfinetes, e as mãos daquele boneco também amarradas. E é assim que ela se sentiu durante 40 anos, dentro daquela casa que era contaminada, e aquela casa era consagrada às entidades. Aquela casa era consagrada às entidades, os espíritos malignos. Conversava com ela, falava com ela, que eles moravam lá, que a casa era deles. Coitada daquela senhora. Não ficou louca, não ficou louca, perturbada de tudo, porque a misericórdia de Deus foi grande. E ela chegou no santuário, assim, muito estranha, sofrida, toda estranha, sofrida, já aí com seus 30 e poucos anos, e perturbada, remédio controlado, remédio de faixa preta. Coitada daquela senhora. E aí, o marido contou a história dela pra mim, e é quando ele disse que ela encontrou, ela encontrou naquele quintal, aquele boneco. E a partir daí, as coisas complicaram ainda mais. Complicaram ainda mais, que mais perturbada ela ficou, mais louca ela ficou, e a quantidade de remédio que ela tomava. Dobrou os médicos, dobraram, né, a quantidade de remédio pra ela tomar. Ficou internada, ficou internada várias vezes no hospital, por causa daquela dor de cabeça. Dor de cabeça colocada, dor de cabeça mandada, dor de cabeça enviada. E aquela senhora sofreu muito, coitada, muito. E o marido dela dizia que ele já não sabia mais o que fazer com ela. Chegou no santuário, o casal, sofridos, derrotados, derrotados financeiramente, derrotados na vida conjugal, derrotados na área de saúde. E ali começaram a corrente forte de batalha espiritual. E eles chegaram exatamente próximo o dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro, que nós sabemos, você sabe disso, nós sabemos, que é uma data, é uma data, que os espíritos atuam de uma maneira terrível, e é uma data que muitos corpos vão chegar no cemitério, muitos corpos vão chegar no cemitério como encomenda, como encomenda. dia 2 de novembro. Então aquele casal chegou ali, preparei aquela senhora para estar em Manaim, dia 2 de novembro, que é uma data pesada, e é uma data que você precisa, você necessita, porque existem espíritos que matam a pessoa assim do nada, de acidente de carro, de ônibus, que a pessoa fica louca, igual o caso dessa senhora, e vive a poder de remédios, e aí a família fica sem saber o que fazer. O que fazer com a pessoa, porque os médicos, os remédios, não resolvem o problema da pessoa. Eu quero chamar a sua atenção, porque nós estamos aproximando aí, dessa data, 2 de novembro. 2 de novembro, dia de finados, dia do pacto de proteção de vida, é a garantia da minha vida, é a garantia da sua vida, você só tem essa garantia, se você fizer o pacto, se você não fizer, pode ter certeza, pode ter certeza, 2 de novembro, é o dia que você vai buscar ali, no Monte Manalim, ali junto à espada do Arcanjo de Miguel, ali no altar, você vai passar pelo Vale do Sal, enxofrado, depois do Vale do Sal, enxofrado, você vai passar pela terra santa, de Efraim, que significa, Deus me fez prosperar, na terra da minha aflição, aflição é sofrimento, né, é quando você não vê saída, é muito sofrimento, é muita doença, muito vício, é muita enfermidade, você não vê saída, então preste atenção, preste atenção, porque dia 2 de novembro, o seu nome vai estar naquele livro, agora sai o livro anterior, e vai entrar o livro, com o seu nome, para 2023, 2023, olha para você ver, 2023 é o ano do Salmo 23, que maravilha, que maravilha, o que vai acontecer, lá no Monte Manaim, no dia 2 de novembro, e você meu amigo, você minha amiga, precisa me procurar, meu telefone está aqui, você vai me ligar, porque você pode estar me ouvindo, de longe, da Grande Belo Horizonte, você vai me procurar, vai me ligar, porque eu estarei, incluindo você, na força do Sete Espírito de Deus, para você fazer o pacto, de proteção de vida, com o Arcanjo Miguel, é forte! É impressionante, o resultado, de seus atos proféticos, Berenice Costa, a profetisa do Brasil, Fetisa 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 do Brasil,